O maior concurso público da história do Rio Grande do Sul, a segurança pública nas últimas décadas, foi assinado na manhã desta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Serão 6.100 vagas no total. 4.100 vagas para soldado da Brigada Militar. 200 para oficial da Brigada Militar. 450 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros. 50 vagas para oficial do Corpo de Bombeiros. 1.200 vagas para agentes da Polícia Civil. E 100 vagas para delegados da Polícia Civil. O vice-governador José Cairoli, deputados e o Comando da Segurança Pública Gaúcha, Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil, SUSEP e IGP foram à cerimônia. Em 2018, os novos contratados começam suas funções. Nós vamos lançar o edital imediatamente, mais alguns dias, duas ou três semanas, um mês no máximo. E uma vez concluído o concurso, provavelmente no mês de dezembro, janeiro, nós já poderíamos chamar os policiais militares, civis e os integrantes do Corpo de Bombeiros para fazer os cursos e logo depois começar a atuar. Então a expectativa é que até o fim do ano já possamos começar a chamar novos integrantes, tanto a Brigada Militar, quanto a Polícia Civil, quanto o Corpo de Bombeiros. Realmente precisamos mais policiais nas ruas, esse é o desejo do governo, isso é a necessidade da Secretaria de Segurança, isso é o desejo da população. Vamos trabalhar no sentido de agilizar mais rapidamente todos os procedimentos, no sentido de que nós temos mais policiais logo na rua. Sartori também assinou a convocação de 49 suplentes do último concurso público, a Brigada Militar e 75 bombeiros.